Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área trazendo mais um vídeo insano e hoje eu vou estar gastando mais 6 mil diamantes pra deixar minha conta principal muito mais gemada e no decorrer do vídeo eu vou mostrar toda a minha coleção de pacotes que eu tenho pra vocês Tropa é muito pacote brabo, aqui vocês vão ver também que eu já estou com 83 fragmentos de cubo mágico eu vou tentar nesse vídeo fechar 100 fragmentos pra mim pegar uma skin insana lá na loja do cubo aqui na loja também eu vou estar zerando com os fragmentos aí que eu já tenho Tropa aliás, com os estilhaços, eu vou estar pegando tudo aí, eu tenho 3.450 estilhaços então bora deixar esse vídeo muito insano e eu já vou colocar uma meta de 10 mil likes se a gente bater 10 mil likes pra esse vídeo ficar muito brabo eu vou estar doando um gift card de 50 reais pra um comentário aleatório bora participar, assiste o vídeo completo até o final, compartilha pra todo mundo pra que as chances de ganhar sejam bem maiores, beleza Tropinha? não sai do vídeo, já vamos lá gastar esses diamantes eu vou vir aqui ó, conferir se tá gravando, tá de boas já vamos vir aqui no evento de recarga, como eu coletei os diamantes antes eu não tenho que coletar mais, não tem mais o que fazer bora lá pegar essas caixinhas pra coleção vou mostrar pra vocês Tropinha, eu tenho mais de 80 pacotes raros se liga só, e será que nesse vídeo eu consigo pegar pelo menos 6 pacotes de skin? acompanha aí que vocês vão ver galera, ó peguei essa skin insana da panela, muito braba eu já queria ter pego aí, logo que lançou é panela do granizo panela granizo topzera demais, eu já vou deixá-la equipada aqui no lobby se liga só doidão, já vamos vir aqui em coleção e se esse vídeo bater a meta de 15 mil likes Tropa? ó, sem compromisso aí, mas se bater 15 mil likes eu faço um vídeo aí mostrando toda a minha conta pra vocês essa é a minha conta principal, eu mostro tudo tudo que eu tenho, beleza skin, emote, as skins de arma, pacote, tudo, tudo mesmo Tropinha, já vamos fazer o seguinte, ó vamos vir de cara aqui nesse evento que já tá terminando bora lá, a internet não tá ajudando muito, mano mas vamos ver aqui quantos porcento eu vou pegar, Tropa como minha conta já foi gasto muito diamantes eita, mano, até peguei um desconto bom, Tropa eu achei que, como eu gastei muitos diamantes eu não ia pegar um desconto bom bora zerar aqui, galera já vou pegar essas caixinhas aí beleza eita, mano, acho que nem precisava porque eu já tenho, Tropa já tenho ali o pet dom pisante mas tá de boas vai vir pra coleção bora pegar todo esse ticket aqui peguei o ticket do arma royale diamante royale porque eu vou tentar pegar a skin insana lá do diamante royale principalmente vamos tentar pegar 100 fragmentos do cubo mágico pra pegar uma skin na loja do cubo, ó peguei a caixa de camisa da sorte calça da sorte caixa também essa caixa é top aqui, ó vem uma skin também bora mais caixinha eita, mano cadê os pacotes daqui? aqui não tem caixa as caixas verdes são muito insana, galera bora vir aqui, ó pegar essa caixa aqui também doidão Tropinha, eu não vou pegar esse emote porque eu já tenho do trono mundial já peguei há um tempão atrás como amanhã é o último dia nesse evento pra quem mais compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo comentários diferentes eu vou estar escolhendo comentário pra gemar amanhã já tá valendo aí o sorteio, Tropa além do gift card 50 reais se a gente bater a meta de 10 mil likes bora lá ver quantos porcento, ó foi 78% eu não vou conseguir chegar a 90% mas acima de 80 aí tá top, mano bora pegar essas caixas aqui da AK, mano é tipo os tokens da skin da AK da nova AK topzer demais bora pegar essas caixinhas verde eita, mano não tá vindo pacote aqui, galera se liga só, mano bora pegar aqui os tickets da incubadora brabo demais mais caixinhas aí também doidão ticket do Arma Royale aquela skin da Arma Royale eu vou tentar pegar porque eu achei muito insana e quem não for inscrito no canal já se inscreve aí que essa semana eu vou estar gemando só a conta de vocês meus inscritos bora lá, galera se inscreve aí conto com o apoio de vocês tropinha gola preta alta eu já tenho na minha conta não vale a pena eu pegar aqui porque vou estar gastando dinheiro em vão agora esse pacote eu não tenho ainda tomara que eu chegue a 85% de desconto eita, mano foi 82 tá de boas se liga só o pacote saiu por 269 diamantes bora pegar esse pacote aqui, ó Elfo Azul mais um pacote brabo princesa graciosa eu não tinha esse pacote veio pra coleção contem comigo aí quantos pacotes de skin eu vou pegar já peguei dois bora pegar o terceiro aqui, ó que é o pacote riso macabro terceiro pacote que a gente já pegou essas caixas braba também, mano caixa eu tô pegando demais, doidão ticket diamante Royale arma Royale também mais ticket da incubadora caraca, mano olha só o preço diamante Royale também eita, doidão mais ticket de diamante Royale ah não esse aqui arma Royale galera como a minha conta já é muito gemada vocês vão ver aí o quanto de pacote eu já tenho não tá aparecendo muitos pacotes de skin, beleza? só os que eu não tenho mesmo aparece e apareceu bastante ticket, caixas a gente já já zerou aquele evento tropinha eu vou mostrar pra vocês o tanto de pacote que eu tenho mas enquanto isso já vamos zerar esse evento grafitando que eu quero tentar pegar tudo aqui principalmente o pacote principal galera vou pegar tudo que tem aqui embaixo por nove diamantes bora lá doidão tá valendo muito a pena ó, vem caixas do petpunk beleza bora tentar aliás vou pegar tudo aqui tropinha se liga só e vocês vão ver toda a minha coleção de pacotes e caixas raras em breve eu vou estar soltando um vídeo exclusivo aí pra vocês ó um vídeo topzera abrindo toda a coleção mano eu não tenho nenhuma caixa da aliás não tenho nenhuma skin da arma vector beleza galera eu não tenho nenhuma skin eu tenho que pegar logo mais podia vir um emote agora mano essa skin do pet eu já tenho vem o emote eita o brabo eu não pego essa mochila porque eu já tenho também podia vir um pacote de cara doidão skin do carro eu acho que eu já tinha o personagem se eu não me engano eu já tenho tá de boas e agora sim veio o pacote principal doidão pelo que eu já contei eu já peguei quatro pacotes de skin e já vamos vir aqui em coleção que eu quero pegar aquele emote brabo doidão cadê o novo emote mano se liga só galera em breve eu faço um vídeo mostrando todos os emotes pra vocês já estão vendo aqui por cima mano cadê o novo emote tropinha cadê ó aqui o brabo eu acho que eu vou tirar e vou botar no lugar desse aqui mano bora vir aqui de novo eita doidão se liga só mano tá aqui ó o emote brabo caraca mano goleada achei insanamente insano e já vamos vir aqui no cofre conferir aí tanto de pacote que eu já peguei caixas são muitas se liga só doidão o tanto de caixa que eu peguei só nesse vídeo eita mano minha conta tá ficando insanamente insana o tanto de pacote aí eu peguei quatro pacotes de skin como eu falei bora jogar no sorte royale aqui vou zerar todo sorte royale já vou tentar pegar essa skin aqui ó que eu não tenho ainda tropa bora tentar aí a sorte caixa dourada galera com certeza veio uma skin temporária podia vir a principal aí já de cara 24 horas mano já peguei a skin principal beleza eu não tinha ainda eita doidão será que eu vou conseguir chegar aos 100 fragmentos de cubo mágico bora jogar aqui na incubadora um pouquinho quero pegar mais uma skin insana eita mano bora aqui bora lá caraca doidão mano eu queria pegar pedra da evolução tropa bora jogar essa eita mano veio projeto veio uma pedra também caraca bora jogar 4 e aí tá de boas mano só queria mais uma pedra da evolução doidão tá tá de boas tropinha vocês podem ver tem 3 pedra da evolução 8 projetos e eu vou vir aqui que eu não tenho a skin dessa arma aqui também beleza vamos trocar um projeto caraca mano já vou pegar uma skin braba demais da scar que eu não tinha ainda vou pegar essa aqui punho de ouro eita mano deixa até conferir se tá gravando quem tiver assistindo aí já esmaga o dedo no like não sai do vídeo assiste até o final que vai curtir demais essa skin é braba demais mano bora tá de boas isso aqui não vai contar como pacote tropa é só uma skin ó já peguei duas skins de arma braba demais esse pacote aqui com certeza eu pego eu não peguei ainda na minha conta bora lá doidão se liga eu só vou jogar só de 10 mano será que eu vou conseguir chegar aos 100 fragmentos de cubo mágico tropa vamos ver agora no diamante royale mano bora 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 eita mano vem ah esse pacote aqui é muito fácil de pegar galera eu curti muito aí pra um ouro royale que é um pacote gratuito eu curti demais tem muitas pessoas que tá jogando com ele bora lá mano caraca olha só o quanto que tá o look mano vai vir aí com 170 de look será eita já veio consegui pegar mais um pacote pra coleção e se liga só já vou mostrar pra vocês aí toda a minha coleção de pacotes de skin mano vamos vir aqui ó no diamante royale que eu vou ter que pegar galera se liga só os fragmentos aí aqui eu vou tirar esse aqui eu vou tirar também bora pegar esse pacote também doidão podia vir aí sem eu gastar muitos diamantes tá pelas minhas contas então já foram 5 pacotes vamos ver mano não precisava ter aberto ainda aquelas caixinhas bora lá mais caixas pra coleção eita mano esse aí eu já tinha caraca doidão esse emote eu já tinha podia vir o pacote agora galera mano eu quero que venha o pacote essa skin de arma eu já tinha aí sim doidão peguei o pacote comandante furioso muito brabo também mais um pra coleção então o total aí foi 5 pacotes de skin só os brabo já vamos vir aqui abrir essas caixas também bora jogar agora galera se liga só eu mostrei pra vocês eu tinha 83 fragmentos de cubo mágico eu já vou fechar agora e coletar aqui bora fechar aí 93 doidão bora coletar tudo caraca mano eita peguei até demais ali galera ah não tá de boas bora coletar tudo aqui mano veio o ticket o que que veio agora mano veio essa skin braba da arma também que eu não tinha ainda eita mano essa mochila insana já vou deixar equipada aí também veio mais um emote aí topzera demais cadê os fragmentos mano prancha essa prancha já vou deixar equipada que é muito braba e se vocês querem que eu grave na conta de vocês gastando diamantes no próximo vídeo comenta aqui embaixo compartilha muito esse vídeo aí que eu vou pedir lá no meu instagram galera beleza os prints tropinha ó e agora mano o que que faltou sorte royale bora vir aqui no diamante royale eita mano bora aproveitar aqui ó oferta especial já vou pegar esse pacote aqui ó de diamante royale aliás pacote de ticket diamantes mano será que vem galera podia vir os 5 fragmentos ou esse aqui mano porque vocês vão ver aí ó que é o total de fragmentos quanto que eu já tenho mano tenho 93 galera será que vem mano bora tentar aqui tropa caraca mano já vamos vir aqui ó dá pra pegar mais ticket quase que eu me esqueço ó com esses tokens aqui eu vou pegar esse pacote bora pegar todos esses skins aqui esse aqui também o walklings é muito doido mano bora pegar esse aqui caraca mano esse pacote de skin tanto masculino quando foi feminino eu achei muito legal bora pegar todos os tickets aqui do diamante royale mano mesmo assim eu não vou conseguir gastar todos os estilhaço bora vem pro próximo aqui tá na promoção essas caixinhas eu vou aproveitar e vou pegar também doidão bora pegar umas 10 caixas dessa aqui deixa eu ver se dá desconto não dá eita mano essa aqui é a braba doidão bora pegar mais e pronto sai daí bora voltar aqui sobrou 825 diamantes deixa eu jogar primeiro aqui no sorte royale se sobrar diamantes eu vou vir aí vou pegar mais umas caixinhas tem 61 ticket será que eu consigo pegar esse pacote ou se eu pegar esses 5 fragmentos aqui tropa eu já consigo pegar com certeza um fragmento um cubo mágico mano bora lá tem que vir mano bora 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 eita doidão tem que vir um de 5 aí galera bora fragmentos tropa ou o pacote aí ou esse aqui já tá muito brabo até o cubo mágico já tá insano bora caraca doidão vem aí fragmentos vem pelo menos fragmentos galera mano não sei se a gente vai conseguir tropinha bora lá mano mais uma vez eita só tem mais um aqui mano já pegamos tudo ali tropa caraca mano como é que eu vou fazer pra jogar aqui tropinha eu não vou gastar todos os meus diamantes aqui não bora jogar mais uma caraca doidão só queria esses fragmentos aqui galera bora jogar outro mano não tem onde eu comprar mais os os tickets cadê inscrição vamos vir aqui tá de boas mano já era vamos vir aqui no nos fragmentos quanto que falta galera cadê os tokens mano só falta 3 doidão só mais 3 aí eu conseguia pegar tô com 97 infelizmente eu não vou conseguir pegar agora não tem jeito mas tá de boas a não ser que eu tivesse conseguido pegar aqui galera mano já tá de boas mesmo bora vir aqui na loja então e eu vou pegar mais umas caixinhas só das bravas que são essas aqui ó bora pegar deixa eu ver aqui já tá de boas mano já peguei não são essas aqui bora pegar dessas caixas mais 10 eita mano aí sim qual que eu vou pegar essas aqui eu já tenho bastante eu já vou tá mostrando aí toda a minha coleção pra vocês mano agora eu já não sei mais qual que eu pego galera bora pegar essas aqui então mais 10 e aí eu vou deixar um pouquinho de diamante se liga só doidão bora vir aqui na loja vamos conferir então rapidão toda a nossa coleção aí de caixas e pacote propinha olha só o tanto de caixa mano só as bravas mesmo vou mostrar pra vocês toda a coleção eu não vou abrir nesse vídeo porque senão ele vai ficar muito longo mas em outro vídeo aí eu vou tá abrindo pra vocês é muita caixa que eu já tenho olha o tanto de pacote mano caraca doidão eu acho que foi 6 pacotes aí como eu falei de skin ou mais mano eu acho que foi mais só aqui mas é muito pacote de skin que eu tenho tô colecionando faz tempo aí pra soltar um vídeo exclusivo pra vocês só os brabo mesmo doidão eita caraca mano quem curtiu aí deixa o like quem estiver assistindo o vídeo até agora comenta que assistiu até o fim aí beleza pra mim saber aí quem são os de fé que tá vendo o vídeo completo mano realmente é muita coisa doidão tem até esse pacote brabo aqui ó cadê esse aqui e esse aqui ó do casemiro eu quero abrir aí pra liberar o personagem deles tem os personagens da casa de papel também aliás os pacotes pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo pra todo mundo bora bater 10 mil like pra mim sortear esse gift card de 50 reais quem não for inscrito já se inscreve e agora fiquem com esse vídeo que tá na tela e o vídeo de amanhã eu vou tá soltando aí gemando a conta de um inscrito que mais compartilhar este vídeo aqui fui